Olá meus amigos, bem-vindo mais uma vez ao Hashtag Baralhos do Sun Ontem eu mostrei 5 baralhos do Bicycle Animals E hoje eu vou mostrar um deles, abrindo a caixinha Pela primeira vez vocês me vendo, me acompanhando aqui Eu vou abrir agora o Bicycle Leopard Ok, esse Bicycle, chama-se Bicycle Leopard E ele vem todo com a temática do Leopardo Conforme eu tinha mostrado ontem Ok Ele vem escrito aqui www.mer67.com Se quiser acessar E aqui Leopard Tech Ele é fabricado pela Unite Display Car Company Que é a fábrica da Bicycle Ok, vamos abrir pela primeira vez aqui Só tirei o lacre agora a pouco Vamos tirar a tampinha Tirando a tampinha As pontas ainda tem um detalhe De camuflagem Ok As cartas elas são todas camufladas Dessa maneira tem um Um que bem africanizado nisso Porque ele tem um tom todo Todo de leopardo mesmo né Como se fosse uma onça pintada Bem bonito as costas dele E agora nós vamos olhar aqui Como é que fica por exemplo Um leque aberto assim Olha como é que fica Fica bem legal Também Agora vamos as cartas Vamos ver o que temos de diferente E nós temos de diferente aqui pessoal Começa Temos dois Jokers Nós temos um Jokers assim Que é um Um leopardo aqui descansando Tirando uma soneca Temos outro leopardo Que é um Jokers também dançando Olha que legal Bacana Bem diferente Um leopardo dançando O as de espada Ele tem um leopardo no meio Ok Aí o dois é normal Três Quatro Cinco Seis Sete A mesma tonalidade de preto O valete A dama E o rei Também são iguais Um as de ouro convencional Igual um baralho básico padrão Tá As figuras também de ouro São normais As de paus Também são normais A coloração do preto E do vermelho É padrão A mesma coloração Que existe nos outros bais O que muda nele mesmo É Realmente o as de espada Os dois Jokers E a coloração Das costas Do baralho Aqui nós temos pessoal Uma carta Diferente Que aliás De ouro de um lado E dois de paus Como se fosse uma carta Diferenciada E aqui o contrário Um dois de paus Com as de um Então vem Essa Carta de brinde Essas duas cartas de brinde Pra se fazer Alguma adaptação Pra alguma mágica No futuro Então aí está Pra vocês que não conheciam O baralho Leopardo E amanhã Eu vou postar outro Não sei se é o zebra Não sei se é o giraffe Não sei se é o snake Enfim Tem o tiger também Vou estar mostrando Um por dia Valeu pessoal Obrigado mais uma vez Por acompanhar Faz um comentário Se você gostou aí E vai na Aquela setinha de baixo E também compartilha Com os amigos Tá bom Valeu pessoal Tchau 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 Tchau